Olha só, meninas, não deu pra fazer a live completa porque faltou energia, tá? Então, o processo aqui é o mesmo, tá bom? Então, aonde a gente quer mais luz, vem, ó, com uva, certo? Ó, e o restante com o berinjela, tá? Ok? Venho com a cor rosa candy, ó, venho, tiro o excesso, fez fumaço, ok? Limpo o pincel, venho com um pouquinho do branco, batidinhas, tiro o excesso, ok? Então, esse processo a gente vai fazer em todas as uvas, tá? Vou fazer as minhas aqui, eu já volto, tá bom? Pra gente fazer o acabamento. Olha só, pessoal, terminei aqui, certo? Vou pegar aqui o verde pistache, vou preencher aqui, ó, o galho. Certo? Vou pegar agora o verde pinheiro, vou pegar um pincel mais fino. Ó, venho aqui, tiro o excesso. Venho aqui, tiro o excesso, ó, faço uma sombra, tiro o excesso. Se quiser deixar o galho seco, você trabalha com o sépia, tá? Eu vou pegar agora o berinjela, eu vou fazer aqui uma meia lua, certo? Aqui, e outra meia lua aqui. Vou pegar o verde pistache, vou fazer um galho saindo aqui, ó, certo? E aqui também, ó, pego um pincel fininho, tá? Um galho. Vou pegar aqui... Também, ó, nessa parte, ó, o berinjela. Vou fazer aqui, ó, uma meia lua. Vou pegar aqui o verde pistache, vou fazer aqui um galho, tá? Saindo aqui. Outro galho aqui. Com o verde pistache, tá bom? E aqui também, ó. Aqui eu faço, ó... Uma meia lua com o berinjela, tá bom? Ó. Aqui eu posso fazer assim, ó. Certo? O cacho da uva. Agora a gente vai fazer o acabamento, tá? Pode ser o acabamento com florzinhas, com folhas, certo? Eu vou pegar aqui o verde pinheiro, tá? Pode ser o verde pântano, o sépia. Ó. Tá? Falta energia. Por isso que eu estou fazendo o acabamento aqui, o vídeo fora a parte, tá bom? Tá? Ó, aqui eu posso fazer um flor. Três pétalas. Ó. Aqui tem outro espaço, eu posso fazer também uma flor. Ó. Três pétalas, tá? Aqui também eu tenho espaço, ó. Ó. Aqui eu vou fazer uma flor também. Por cima da uva, não tem problema. Por cima da folha também, ó. Certo? Vem com amarelo ouro. Ó. Prontinho. Certo? Vocês podem fazer a assinatura de vocês, tá? Ó. Como é que ficou? Nossa aula de hoje. Certo? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Um beijo no coração e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.